Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Meu nome é Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa no bairro de Jardim Soarão, a 50 metros da praia. Essa casa está numa rua calçada, com uma excelente vizinhança, bastante moradores, um local realmente muito bacana. A gente está aqui bem pertinho do centro de Soarão e bem pertinho da praia, o que, claro, é muito mais interessante. Essa casa tem três dormitórios, uma suíte, tem edícula, área gourmet, tem uma bela piscina. Olha, vou te mostrar ela em vários detalhes. A começar pela fachada, aqui nós temos uma calçada de pedra miracema, com revestimento cerâmico nos muros, o muro é alto, aqui nós temos um portão de madeira maciço e um portãozinho social. Dessa vez, eu vou entrar pelo portãozinho social. Vamos ver os detalhes dessa casa por dentro? Olha que legal! Essa casa está construída bem no meio do terreno, Então, o ar circula a volta toda. Realmente, foi muito bem aproveitado. Logo, aqui na frente, a gente já dá de cara com essa piscina. É uma piscina bem grande, num tamanho bem razoável, dá para brincar, e ainda sobrou bastante espaço para você estacionar os carros. Olha só que área gostosa, hein? Agora, com esse verão, com esse calor, você curtindo uma piscina como essa, com cascata, olha, vou te falar, viu? É muito bacana! Ó, o piso do quintal é todo ele antiderrapante. Aqui em volta da piscina, foi colocado pedra mineira. O legal é que a pedra mineira não esquenta, e ela é antiderrapante, né? Para a pessoa não escorregar, se tiver com o corpo molhado. Realmente, essa piscina é bem grande, mas ainda ficou um espaço legal para estacionamento. Ó, aqui dá para você entrar de carro até o final. Se for carro pequeno, cabe pelo menos uns dois carros lá no fundo, e aqui na frente, mais um no coberto, e mais um aqui nessa parte. Então, caberiam aí dois carros pequenos, e pelo menos mais dois carros grandes. E tem todo esse espaço aqui aproveitado para a área de lazer. É uma casa em estilo colonial, não é uma casa nova, ela é usada, mas está em ótimas condições de uso. É uma casa que foi reformada, foi refeita toda a parte elétrica e hidráulica. Ela está toda revestida com azulejo e com revestimento cerâmico, tanto nos muros como nas paredes. Então, quer dizer, é uma casa que você não vai se preocupar com pintura praticamente nunca. É bater uma VAP aí, passar um pano úmido, acabou, a casa está brilhando. Esquece essa questão de manutenção ou pintura. Ó, o corredor aqui é bem largo, como eu disse, dá para você entrar de carro até o final. Aqui no fundo a gente tem essa hidícula, com área gourmet. Olha só que churrasqueira bacana. Toda de tijolinha à vista até o teto. Aqui tem a área para você cortar a carne. Ali tem a pia para você lavar os apetrechos. Como não podia deixar de ser, tem um freezer aqui no fundo para gelar a cervejinha. Ali nós temos a lavanderia com máquina de lavar. E aqui nessa hidícula, você tem ainda um banheiro para servir quem está aqui na parte da área de lazer. E ainda tem um quartinho, que é o famoso quarto da bagunça. Tem que ter o quarto para guardar. E as bicicletas, a escada, os apetrechos da piscina, enfim. Lembrando que elas são três dormitórios internos, mais essa suíte, digamos assim, aqui no fundo. Ó, aqui é o outro corredor lateral. E também tem revestimento cerâmico, tanto nas paredes dos muros, como na parede da casa. E o ar circula a volta toda. A casa está bem no meio do terreno. Legal essa questão do revestimento, né? A casa fica fresquinha, não te dá questão de manutenção, pintura, nada disso. É uma ideia bacana. Fica caro. Mas também você gasta uma vez só. Olha só que corretor largo. Ela é toda com calha. Não tem essa de ficar escorrendo água da chuva. É uma casa bem planejada. Ó que varanda gostosa. O legal é que a cor azul da piscina contrastou com a cerâmica bege, né? Deu um contraste, assim, de cores muito bacana. Eu gostei. Ficou bem legal, sim. Vamos dar uma olhada agora na sala, nos detalhes internos. Ó, logo na frente a gente tem essa sala bem grande. É uma sala respeitável. Aqui seria uma sala de jantar. Ali tem uma sala de estar. Quer dizer, tem bastante espaço aí pra família ficar à vontade sem dar trombada aí um no outro, né? É uma sala bem ampla na frente. Aí os quartos e a cozinha fica na parte dos fundos. Você vê, é uma casa que tá bem conservada. Não precisa fazer nada em termos de manutenção, em termos de pintura. Tá tudo certinho aí. É só realmente comprou, pagou. A gente passa a escritora pro seu nome. Vai pro cartório. E já pega a chave de imediato. Nós somos a sétima agência imóveis. Por favor, dá um like aí nesse vídeo. Isso ajuda bastante o nosso canal. Se você quiser, se inscreve pra você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. A gente, sempre que tiver um vídeo novo no canal, vai estar mandando pra você. E o mais importante, sem custo nenhum. Você não paga nada pra estar recebendo as imagens aqui, os vídeos da praia de Itanhaém, das ofertas que a gente sempre tem. Ó, cozinha bacana. Uma cozinha individual. Com azulejo até o teto, né? Com revestimento cerâmico. Com gesso. Realmente tá bem acabado. Ali tem um armário embutido pra você guardar as louças, os apetrechos. Aqui uma pia bem grande. Essa pia deve ter aí quase dois metros. Então dá pra você pilotar aqui a cozinha sem esbarrar em ninguém. Pode ter aí dois, três mestres e cucas aqui trabalhando simultaneamente que não vai se atropelar. Bom, aqui seriam os dormitórios. Aqui o primeiro dormitório. Ó, é um quarto bem amplo. Você vê, colocou uma cama de casal. Ainda colocou uma cama de solteiro. E ainda tem bastante espaço. Ali atrás da porta tem um armário embutido. Seria tipo um guarda-roupa, né? Embutido na parede. E aí você pode deixar desse jeito ou colocar uma treliça ou colocar umas portinhas aí. O atual proprietário achou melhor deixar tudo aberto. Aqui seria o banheiro. Banheiro social. Então essa casa, na verdade, ela tem três dormitórios e três banheiros. Um lá fora, esse social aqui dentro e mais o da suíte. Também um banheiro com azulejo até o teto. O investimento cerâmico, né? Com gesso. Já tá com box. É uma casa prontinha aí do jeito pra você vir curtir a praia, curtir a natureza. Sem contar que a gente está muito perto da praia. Aqui seria 50 metros da praia. É a primeira quadra. Você saiu do portão, deu mais uns 3, 4 passos, tá dentro d'água. Ok. Legal esse guarda-roupa embutido, né? Aqui esse segundo dormitório também é bem amplo. E aqui seria o terceiro dormitório, é o suíte. Ó, é um quarto bem espaçoso. Também tá com esse guarda-roupa aí que depois você pode colocar as portas, a treliça. Enfim. Aí você dá o seu retoque, aí o seu gosto pessoal. E esse dormitório aqui seria suíte. Ó, bem amplo, né? Também com box. Olha só que banheiro grande. Esse banheiro praticamente faz um L. É bem grande mesmo. Então é isso aí. Lembrando que essa casa tem toda a documentação. Comprou, pagou, a gente vai no cartório, já transfere para o seu nome. Se você não tiver todo o dinheiro e precisar, a gente pode financiar uma parte do valor aí por banco. Ela tá por um preço bem bacana, bem condizente. Lembrando que é uma casa num bairro nobre, com terreno grande, piscina, três dormitórios, edícula, pertinho na praia. Então, por tudo que essa casa oferece, na realidade do mercado de hoje, ela tá por um precinho bem bacana. O preço dessa casa tá logo abaixo do vídeo na descrição. Se você tiver alguma dúvida, chama a gente em particular pelo WhatsApp. Vamos conversar, estudar suas condições, ver quanto que você precisa dar de entrada, quanto você vai pagar por mês, ou se você vai pagar à vista, melhor ainda para todo mundo, já pega a chave rápido e vem curtir o verão aqui na praia. Ó, eu vou terminando o vídeo por aqui, te mostrando um pouco mais da fachada dessa linda casa, olha só que bacana, essa casa com piscina, pertinho da praia, aqui no Jardim Soarão. Nós somos a sétima agência imóveis. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e fui! Fui!